Oi, boa tarde, meu nome é Sérgio dos Santos, estou com 36 anos, sou solteiro, tenho uma filha, sou tijucano, sou do Rio de Janeiro, sou da capital do Rio de Janeiro, carioca, tenho um segundo lugar completo, tenho um segundo lugar completo, hoje eu trabalho como auxiliar de segurança privado, trabalho em eventos, em shows, coisas assim mais simples, sou vigilante formado, sou amigo, companheiro, leal, sou prestativo, sou do lado profissional, é um lado muito bom, sou muito companheiro, sou humilde, sou atencioso, sou paciente, sou uma pessoa animada, adoro animar as pessoas, adoro ser companheiro, gosto de trabalhar com o público, gosto do público, qualidade, qualidade profissional, sou sincero, sou sincero, adoro honestidade, adoro ser amigo, adoro ser companheiro, sou uma pessoa leal, sou uma pessoa verdadeira, falo na cara, não gosto de falsidade, e meus amigos, lá da Amizade, tenho amigos de fãs, Alex, aqui na Tijuca, tenho amigo da Penha, tenho amigos de colégio, colega de colégio, amigos, que me seguem até hoje, tenho o Alex, um amigo já de 14 anos, que sai com ele, ele fala da minha visagem que é boa, e eu quero mostrar, não só para mim, eu quero me conhecer melhor, a verdade é essa, entrando hoje, se eu conseguisse uma oportunidade de entrar no BBB, para mostrar um pouco da minha personalidade, mostrar que as pessoas podem ser mais amigos, hoje em dia, todo mundo tem um ponto alto, minha estratégia é o quê? Mostrar o meu lado pessoal, mostrar que eu estou ali para ser mais um, tentar me conhecer, ser uma pessoa ciente, humilde, e tentar ganhar um milhão, minha intenção é que é o objetivo maior, que é um milhão, que é um prêmio, estou tentando entrar no BBB no Brasil em 2010, com o objetivo de conseguir um milhão, ganhar os prêmios, e mostrar as pessoas que, com humildade, sinceridade, personalidade, as pessoas podem chegar num objetivo simples, que é o prêmio maior, e sem precisar atropelar ninguém. Por que que eu quero participar do BBB no Brasil? Eu acho que o Big Brother do Brasil é um art show, que possa mostrar toda a personalidade de todo mundo, a pessoa se quase melhorar e melhora, tanto do lado pessoal, quanto do lado profissional. E só assim que a gente pode saber nossos defeitos e qualidades. Lado familiar, eu tento ser o melhor amigo, eu tento ser o filho, eu tento ser o melhor filho para minha mãe, ser um filho único, e adoro meus familiares, eu luto sempre pela minha família, pelo objetivo da minha família. Ah, e o meu sonho, o meu sonho maior, é sair do aluguel, eu quero dar isso para minha mãe. É o único presente que eu tenho que dar para minha mãe. Mostrar para minha mãe que eu posso subir da vida sem entrar em assalto pela ninguém, e dar uma casa para ela. Esse é o objetivo do Brasil, do BBB Brasil. Ah, obrigado pela participação, obrigado por ouvir, obrigado por tudo, desculpa, felizmente eu soltei só o segundo lugar. Obrigadão. Até o Big Brother Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.